Abre a porta do seu coração e me deixa a Cristo lembrar Ele te dará salvação e eu só te levará Abre a porta do seu coração e me deixa a Cristo lembrar Abre a porta do seu coração e me deixa a Cristo e me abençoará Abre a porta, abre a porta, abre a porta do seu coração Abre a porta, abre a porta, veja a Cristo e me abençoará Abre a porta do seu coração